Bailão do Marcos Passa Quando você foi embora eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem e escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter dançado E aí nem realiza suas fantasias Quando você foi embora eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem e escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixar na mão depois de ter dançado E aí nem realiza suas fantasias 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 Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus me foi e jogou fora o pincel Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Alô meu povo, Marcos Fazal vivo Sinto que ainda te amo E o seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro guarda o fio dos seus cabelos E no visor do celular o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente disse é o fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando sua mala E a aborrecida saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Sinto que ainda te amo E o seu cheiro E o seu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro No travesseiro guarda o fio dos seus cabelos E no visor do celular E no visor do celular o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente disse é o fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando sua mala E a aborrecida saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar A boca de rir É a mesma de chorar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Barcos Pazza E tri, 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 um festança É a mesma de chorar É a mesma de chorar A boca de rir É a mesma de chorar É a mesma de chorar Em meu jardim Nasceu uma linda flor Seu perfume Seu perfume Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor Em outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor Nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh, linda flor Nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim Igual aquele Eu teria A linda flor Comigo Se ela voltasse A dizer que foi Errada Mas acontece Que pra ela Eu não sou nada Se ela voltasse Se ela voltasse A dizer que foi Errada Mas acontece Que pra ela Eu não sou nada No meu jardim Nada mais me consola Tenho a esperança De um dia te encontrar Oh, linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Oh, linda flor Oh, linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Música 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 Música